The Apology é um thriller de quarto trancado sombrio e satisfatório sobre a conversa complexa e muitas vezes desagradável de Darlene e Jack. Ambos têm coisas que se sentem compelidos a dizer. Além disso, ambos têm algo que precisam que o outro faça para sua paz de espírito. Dezenove anos se passaram desde que Darlene e Jack se falaram pela última vez, muito tempo para viver com medo e miséria. Mas talvez não o suficiente para conferir sabedoria ou perspectiva. Darlene não está esperando nenhum visitante, especialmente Jack e Linus Roach, seu ex-cunhado que chega sem avisar e sem ser convidado. Quando eles se atualizam, percebemos que Jack era algo mais do que o ex-marido de sua irmã. Ele veio se desculpar. Mas para quê? Tarde demais, Darlene percebe que sua linha telefônica foi cortada. À medida que a tempestade lá fora aumenta, uma batalha de inteligência aumenta de maneiras inesperadas. The Apoloji foi produzido pela Company X Productions, a produtora feminina por trás de No Man of God e Seven Stages Toachiev Eternal Bliss. E tem algo de trilhas sonoras antigas que sustentam o poema de tirar o fôlego de Tichani Doshi em 2017, Girls Are Coming Out of the Woods. A energia feminina é ainda mais amplificada pelas performances irmãs de Gun e Garofalo. Muitas vezes as pessoas subestimam o poder que os filmes de terror têm de nos fazer pensar sobre luto e perda. Algo que faz de alguns deles verdadeiras obras-primas. Com a situação de Darlene não é muito diferente, mas embora seja bem fácil se relacionar com ela. Parece que The Apoloji não está interessada em passar um tempo com a personagem e realmente nos deixar entrar no lugar dela. Dos 90 minutos de duração da história, passamos apenas 3 para conhecer a personagem principal e ver como é o dia dela. Considerando como os eventos se desenrolam, não dedicar tempo para detalhar o estado emocional de Darlene é quase criminoso. Anna Gunn é Darlene, uma mulher solteira e alcoólatra em recuperação que se prepara para receber um Natal em família em sua casa pela primeira vez em 20 anos. Já faz tanto tempo porque também se passaram 20 anos desde que sua filha desapareceu. E Darlene passou as décadas seguintes limpando seu próprio ato e trabalhando incansavelmente para tentar encontrar sua filha e defender as famílias de outras crianças desaparecidas. Sua vizinha Gretchen, Janiane Garofalo, tem sido um sistema de apoio crucial durante grande parte disso. Até mesmo ajudando Darlene a recuperar seu espírito natalino, participando de alguns bolos festivos. Tem todos os ingredientes de um Natal de cura. Mas então alguém bate na porta de Darlene bem tarde na véspera de Natal. Jack Linus Roach, ex-marido de sua irmã, apareceu para uma visita surpresa de férias, presumivelmente para conversar com seus filhos e fazer as pazes com sua ex-mulher. Mas à medida que o alegre reencontro avança, Darlene descobre que Jack não está na cidade apenas para o Natal. Ele tem um segredo, algo que guarda há duas décadas, desde o desaparecimento da filha de Darlene. Há interrupções ocasionais na conversa, principalmente da melhor amiga de Darlene, Gretchen, Janiane Garofalo, que mora a algumas centenas de metros de distância. Mas The Apologe é essencialmente um jogo de duas mãos em um momento presente escuro e aparentemente interminável. O que começa como uma conversa cordial, embora levemente embriagada, inevitavelmente se torna um confronto vago e perturbador. As necessidades de Jack aparecem em seus rostos, já que ele não consegue parar de se expressar. Mas está é a casa de Darlene e ela não é uma vítima passiva.